e fala pessoal como é que vocês estão tudo bem estão indo as notificações agora sejam bem-vindos para o trader de trader para trader dessa semana estamos aí com o tema plano de trader para quê para quê que eu preciso de plano de trade criss eu acerto velho eu sou bom aqui que eu preciso se operar tô ligado sabe que é a maioria das pessoas que a gente fala você opera ou pera está com o trade plan é pronto alguns já falam que não e outros falam que tão aí você falou então cadê aí tá na minha cabeça então o que que se opera ao pé do dólar dólar índice e ações que se opera aí tem lá o mac de figura candle média e tudo mais e a gente vê que a maioria das pessoas não tem um plano de trade não tem um plano de trade coerente né um plano de trade que fica em pé então por isso a gente resolveu conversando hoje eu Nicolas e Ross resolvemos falar sobre plano de trade para quê porque que eu preciso ter afinal de contas um plano de trade o elber argentino tá aí seja bem-vindo Gisele só vai chegando enquanto vocês vão chegando eu vou pedir para o Ross e para o Nicolas darem o e boa noite deles fala galera muito boa noite prazer aí tá com vocês mais uma semana batendo um papo aqui no de trader para trader é pessoal acho que o assunto de hoje muitas pessoas acabam negligenciando mas talvez seja um dos assuntos mais importantes para quem pensa ou almeja aí é uma carreira como trader e por por quê que se você não tiver um planejamento bem estabelecido nós vamos desenrolar um pouco mais o tema hoje é você não consegue chegar em lugar algum né atividade de trade ela não é fácil como algumas pessoas aí acabam pintando por aí dizendo que é vendendo um sonho né de você larga seu trabalho senta lá no teu sofá pega uma cerveja e começa a operar você pode largar seu emprego e ganhar muito dinheiro de maneira fácil a história tá bem longe de ser isso aí e acreditem se você não tiver é um plano e pode acreditar é nós não vai chegar em lugar nenhum provavelmente você não vai saber onde você tá acertando onde você está errando o que dá certo o que não dá você vai deixar sua tomada de decisão de maneira arbitrária no momento do calor e fatalmente você vai acabar fazendo besteira baranique fala pessoal boa noite beleza é eu acho que essa questão do do plano de de trade é muito importante é a gente vê muito vídeo por aí querendo vender sonho pessoal operando da piscina no meio do sol tal né como se fosse uma brincadeira como se fosse tudo muito fácil mas eu acho que se você quer ser profissional nessa área você tem que encarar de de forma profissional você tem que estabelecer suas metas você tem que como se fosse uma uma empresa mesmo né você tem que colocar um alinhar o objetivo colocar aquilo no papel e fazer o seu business plan mesmo tocar para frente então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso mas eu acho que é o primeiro passo que você precisa dar para você realmente falar eu eu quero e eu tô sério nisso e é isso aí mesmo tá vai lá Cris boa pessoal então vamos lá é a gente tem alguns critérios aqui eu acho eu só tô preocupado com medo de estar travado o o o o o vídeo ele tá travado aí dá uma olhada Ross se tá tá beleza tá rodando porque no no internet explorer ele ele parou é então pessoal é a gente tem alguns alguns critérios muito claros aqui na delora né eu eu sempre falo que que uma coisa legal da gente da gente operar junto todos os dias é que a gente cria realmente uma escola né uma uma escola no sentido acadêmico da coisa né então a gente a gente alinha pensamentos a linha formas de de operar de ver a coisa tal então o trade em plan a gente tem alguns critérios muito claros né o primeiro deles talvez você sinta essa essa questão é você diminuir o número de de operações é uma uma frase que eu que eu uso muito é espere a o trade que te chama né o cara fala meu não é possível que você não vai comigo me comprar nem me compra aquele que fala com você né é se você se você se você não tá para 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 pensar no seu dia hoje nas operações que você fez hoje eu tenho certeza que a pessoa que opera bastante obviamente talvez não mas a maioria de vocês vai olhar para você para superações que você fez hoje e algum muitas delas você vai falar porque será que eu vendi aqui porque será que eu comprei aqui tem uma coisa eu acho até tem engraçado que eu tava conversando com com a Renata e a e a Giovana né tiveram aqui com a gente na Deloria e elas falaram que eu sou bravo e eu falo mas eu sou bravo não brigo com ninguém sou de boa ela falou não mas se vira para pessoa fala porque você comprou comprou a gente o mínimo que você precisa saber é porque você comprou né a gente tem tem muita muito o filho e isso não dá certo não dá certo de você achar que vai subir e compra achar que vai cair e vende e é exatamente esse tipo de operação que depois quando você olha o gráfico depois você vê o seu relatório de performance você não sabe por que que você comprou por vendeu lá porque tá fora do seu plano de trade agora se você não tem o seu plano de trade como você vai saber se tá dentro ou se tá fora do seu plano de trade né então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual é a forma que você tem de operar eu sei que eu tô estendendo um pouco mas deixa eu falar mais isso aqui aí já abro palavra para o rosa e para o e para o nick é tem um um ex um aluno nosso né do formação fez o primeiro formação pessoa que eu tenho muito carinho por ele e um dia eu 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 cheguei para ele e perguntei é você opera o que qual que é o seu plano de trade né qual que é o seu setup e isso não é nem o plano de trade em setup é uma coisa e tudo bem que você precisa definir o setup para poder fazer o seu plano de trade eu falei para ele que você opera o que aí eu falei se você não consegue responder numa frase o que você opera quer dizer que não tá maduro seu plano de trade se você não consegue resumir o seu operacional em uma frase eu vou repetir o que eu tô falando se você não não consegue é resumir em uma frase o que você opera quer dizer que você ainda não tá pronto que você ainda não 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 tá maduro tá é uma frase que eu falo muito é quanto mais complexo fosse o operacional menor a chance dele dar certo quanto mais complexo fosse o operacional menor a chance de eu já falei bastante depois se 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 for possível falo de novo mas esses recados aí eu não poderia é começar o programa sem sem falar essas coisas tá bom e vamos lá então pessoal vou dar um pouco da minha visão aí eu sempre sempre bate nessa tecla aí de plano de trade na verdade na prática fazer o plano de trade não é tão difícil tá difícil a gente tem que seguir ele já respondo sua pergunta tá downer vamos lá então a primeira coisa qual que é a utilidade de um plano de trade primeira coisa né é você traçar dentro do teu plano os seus objetivos na sua carreira como trader cada um tem um tempo de maturação cada um tem sua evolução cada um tem uma curva de aprendizado e cabe ao trader aprender a respeitar isso dentro do seu plano os seus objetivos eles têm que estar inclusos né ainda dentro disso eu tenho que ter uma estratégia pré-definida você para você olha para a sua plataforma onde você capta suas informações para a sua tomada de decisão quando o mercado tiver aberto então eu tenho que definir minha estratégia quando quando o mercado está fechado eu vou escrever minha estratégia no meu plano eu vou saber quando que eu vou comprar quando que eu vender quando eu vou vender quando é hora de ficar de fora eu vou respeitar os meus stops eu tenho que saber isso muito claro se eu deixar para tomar essa decisão com o mercado aberto é roça pessoal não tem como então é eu tenho que saber os meus objetivos eu tenho que ter uma estratégia pré-definida onde vai estar isso no meu plano eu vou ter a minha tomada de decisão para poder definir onde eu compro onde eu o vento e também eu tenho que saber aonde que eu busco melhorar e aonde que eu já tô bom né então assim eu tô indo bem eu tenho uma boa leitura de entrada é mas eu não tô respeitando os meus stops tudo isso tem que tá ali para você se tem um 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 pouco de autoconhecimento e o que já comentou né que o trade ele é de humanas e não de exatas e é verdade depois que você define um padrão uma técnica econômica operacional o que tem que fazer depois é seguir aquilo ao longo do tempo respeitando os stops teu gerenciamento de risco teus trades diários o teu horário de operação o ativo que você lê melhor né não sou eu que vou te dizer isso é você que vai dizer para você mesmo ao longo do tempo né é eu acho que era isso que eu queria falar tentando mais é colaborar um pouquinho aí com e cumprimentar um pouco que o Tris falou o Dara fez uma pergunta que eu vou já vou responder agora tá é mas em quanto tempo devemos ter uma operação definido Downer assim que você for operar enquanto você não tem seu operacional não tem uma estratégia não tem um plano pronto não opere a conta real a não ser que você queira né trabalhar de maneira mais realista abolindo aí a sua conta real e estão pegando o simulador tirando um pouco da realidade tá e aí você pode admitir um pouco mais de risco aprendendo com a mão mínima de um mini contrato sem ações é o mínimo possível para você sentir na prática e tem uma curva de aprendizado com o menor custo possível na prática eu recomendo isso não não recomendo isso recomendo é simula 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 define teu plano operacional e depois você pensa aí é e eu colocar a tua grana na prática lá acho que a melhor coisa que eu posso falar para vocês é duas coisas que eu gosto bastante na no plano de trade é um é para tirar tentar tirar o máximo a questão da subjetividade né do do trade porque não é que nem o pessoal falou assim ah eu acho que vai subir vou comprar eu acho que vai descer vai vou vender e quando você coloca isso no papel você estabelece exatamente os requisitos que você quer para entrar no trade então aí vou operar x13 nos dois minutos e tem que ser com sem pavio ou com pavio menor que o corpo e 70 estabelecer os critérios ao máximo para você realmente tirar a questão daquele do momento do da emoção né porque acho que todo mundo já passou por isso muitas vezes você tá olhando o mercado e o mercado tá andando e você quer tá dentro você olha o mercado correndo para um lado e você fala putz tá todo mundo ganhando dinheiro eu tô de fora ou né e você quer fazer de tudo e quando você vai entrar de repente já entrou no momento errado entrou esticado então eu acho que o primeiro aspecto fundamental do plano de trade é esse você tentar tirar essa né o o diabinho que fica lá na sua cabeça falando vai compra vai vende tentar tirar um pouco disso e deixar um negócio um pouquinho mais racional e o segundo aspecto que eu acho ele muito importante é porque no momento que você define exatamente a sua entrada sua saída né como como você vai carregar o três eu também acho que isso é importante porque não é só só parcial o seu stop que tem que tá bem definido mas também tá definido como você carregar porque muitas vezes isso que vai ditar o seu lucro seu prejuízo você conseguir segurar mais o trade você conseguir carregar e alongar cada vez mais seus games e você tendo isso bem definido você conseguir tirar um relatório e conseguir fazer uma análise da melhor performance né de como de como tá saindo seu plano de trade para você poder né melhorar um pouco que seja suas saídas tentar melhorar seus stops tentar filtrar alguma coisa vou tentar colocar algum o Ross chama isso se não me engano de objetivos específicos por exemplo tentar reduzir o número de plano de trades por dia ou tentar né tentar aumentar alongar minha parcial tentar de repente a tô fazendo parcial muito curta vou pegar esse mês para tentar alongar um pouquinho as parciais e tal então eu acho que esse é um segundo aspecto do plano de trade que como você já tem ele bem definido fica muito mais fácil você ter os dados e tirar um uma análise mais objetiva daquilo né porque se você cada dia você você opera uma coisa você compra aqui vende ali você não sabe o que está fazendo quando chega no final de 15 dias no final do mês você vai olhar e vai falar tá onde eu posso melhorar né o que que como que eu consigo melhorar o meu resultado desse evaluado fala pô mas cada dia eu fiz uma coisa você nem sabe por onde começar e aonde que tá o seu problema de repente seu problema é que você consegue segurar o stop mas não consegue segurar alguém né e só que se você fez coisas diferentes o mês todo você não consegue enxergar isso você conseguindo colocar direitinho e fazer um relatório né tabelar todas as entradas ver direitinho onde você entrou onde você saiu eu acho que esse aspecto é importante você sempre tá revisando o que você fez mês a mês para saber como que você tá e sempre você sempre vai ter um aspecto para melhorar né então é mais ou menos isso aí que eu queria falar bom é vamos lá eu queria é que a gente fizesse um esboço né do do que precisa ter aí no no trading plan para ele ser considerado um um trading plan coerente tá e vou compartilhar aqui e com tanta coisa aberta no meu computador que tá difícil hoje e e vamos lá e vou dar exemplos tá exemplos de trading plan que funcionaria né que ficaria coerente hoje na sala ao vivo e eu fiz um com o pessoal com o cruzamento de médias é a primeira coisa pessoal é o que eu mais vejo que eu mais vejo quando a gente vai fazer treino pleno é o cara falar por exemplo a vou operar dólar e índice e aí ele já coloca é x13 x13 figuras suportes e resistências e fibonacci mano primeiro que fibonacci nem é um operacional né o fibonacci ele é uma uma forma de você calcular alvo né mas ele não ah eu vou operar fibonacci né fibonacci na retração né mas aí tá operando ondas de hélio na verdade né mas beleza é gente como é que se vai operar tudo isso daqui ó na hora que o x13 vamos supor você comprou no x13 e aí deu uma figura aí você faz o que você compra mais ou então ele tá o x13 aí o x13 estopa e dá entrada na figura na figura próximo da próximo do suporte aí você aí você segura segura a figura ou compra no suporte aí aí fazendo fio contato você tá entendendo a sopa que fica a doideira que fica de se operar tudo isso daqui então pessoal é outra coisa beleza você opera esses quatro estou negativo quem está me roubando dinheiro dá para saber quem é que está roubando direito de dinheiro você tem quatro cinco operacionais e ainda deve ainda segue segue call em três salas diferentes como que você vai saber quem é que tá te roubando qual que é a sala qual que é qual que é como é que você vai saber entendeu então você precisa ter um operacional coerente e você precisa escolher um setup pessoal precisa escolher o setup o o na por mais que vocês vejam pessoal na sala na sala às vezes operar vários várias várias ativos diferentes mas por que que eles fazem isso porque porque eles têm várias pessoas né na sala e que precisa da operação para todo mundo tem gente que gosta de dólar tem gente que gosta de índice tem gosta de gente que gosta de ação escolhe o ativo pessoal então vamos escolher o ativo né então primeira coisa que precisa colocar no seu treino em pleno ativo tudo bom se for um mais lento que de poucas entradas dois ativos tudo bem mas você precisa ter número de operações número máximo de operações se forem mais que se forem mais que sete ou oito e faça o trading plan tudo bem o número máximo de ações precisa ter aí precisa stop máximo por operação e é esse stop máximo por operação você pode colocar até financeiro vamos supor que você aguente lá quatro pontos com quatro contratos você opera figuras por exemplo aí se tem oito pontos de stop você vai com dois contratos tudo bem se por acaso tem 16 pontos o stop técnico vai com um contrato dessa forma você pode o stop que você tomou de 16 pontos com quatro pontos você recupera ou com oito pontos você recupera então você tem que fazer um plano coerente para você não ter falar eu vou minha mão são quatro contratos e eu vou operar figura e aí o stop está grande você entra o stop está curto ah Cris mas eu opero dois contratos então se o stop é maior que quatro pontos você não entra simples assim deixa o trade ir sem você não tem problema então você precisa ter um plano de trade coerente e você está fazendo aqui o seu stop financeiro você coloca aí você vai precisar colocar stop diário meta stop semanal meta semanal stop mensal meta e seguir e seguir então é importante que você tenha isso bem definido isso bem definido para que você possa ter a chance de dar certo na bolsa porque sem isso pessoal sem isso você não vai conseguir se organizar aí você vai tomar um stop aí você vai aumentar a mão para recuperar o stop aí você vai fazer preço médio para não stopar por quê? porque você não tem critérios objetivos para seguir no seu trading plan por isso você precisa antes como o Ross falou antes de começar a operar você precisa estar com isso pronto está proibido de clicar sem ter um trading plan tá bom? vamos lá pessoal vou tentar responder algumas das perguntas que tem por aí vieram várias então vamos lá pergunta do Downer aí devemos ter a disciplina a disciplina de ficar uma semana testando um operacional ou não devemos ter esse tempo limitado? não existe um tempo fixo tá Downer na verdade uma semana para você testar um operacional é pouco mas sem os que você tem ok então tenta passar pelo menos aí uns 15 dias para você pegar vários perfis de mercado o mercado ele muda gente ele muda ao longo dos dias ao longo das horas ao longo dos meses ao longo dos anos e semanas o mercado ele é caótico ele tende a mudar aí ao longo do tempo ele depende o quê? de quem está operando né e quem manda é o cara que está clicando os grandes que clicam eles que movem o mercado que movimentam nós traders pequenos especulativos que aproveitamos essas ineficiências temos que nos aproveitar disso e ponto uma semana é pouco? é mas é melhor do que um dia né então se é isso que você consegue passa uma semana com cada técnica que você aprendeu e depois vai definindo cada vez mais você vai excluindo aquelas que não funcionam ou que não funcionam para você que não se adequam ao seu perfil ou que você não vê resultado e vai migrando e mudando até você definir aquilo que funciona para você aquilo que você consegue levar o stop que você consegue carregar mas isso tem que estar no teu plano antes de você colocar teu dinheiro no mercado o geraldo faz uma colocação o mercado tem que dar valor para os 10 reais até ir para muito dinheiro porque muito que é só mão gorda é verdade tem muita gente que gosta de operar pequeno e pegar trades curtos né então vai pegando de pouquinho em pouquinho e vale aquela máxima da vovó que de grão em grão a galinha enche o papo aquele tempo de amadurecimento de um ano seria um tempo legal para ter noção de várias operacionais sim eu acho que um ano é o tempo que o trader leva para compreender se ele quiser ficar migrando hoje em dia tem muitas técnicas operacionais não adianta falar para você olha essa é melhor essa é pior a melhor para você pode não ser a melhor para mim então cabe a você passar um tempo eu acho que um ano é um tempo mais do que o suficiente para você fazer isso o Vitor fez uma outra pergunta poderia dar exemplos de plano de trade operando só para o fluxo sim qual técnica que você usa de fluxo Vitor você usa inversão de fluxo você usa agressões de rompimento você opera consolidações você opera bandas de volume de price então depende são várias técnicas depende qual você está utilizando você consegue muito bem traçar o teu plano o problema de que opera fluxo é que existe aí uma subjetividade nas entradas que às vezes para você colocar algo extremamente objetivo é mais difícil mas cabe a você olhar que tipo de padrão quando você está operando o fluxo você opera que tipo de sinal quando você vê o fluxo você opera hoje dias direcionais quem ficou tentando brigar aí muito com de manhã principalmente ficou bem direcional quem ficou tentando bater venda ali se não estopou tomou para trás então depende que você opera de fluxo deixa eu ver o que mais que tem por ali a Gisele fez outra pergunta deixa eu ver eu tenho uma dúvida por exemplo quando aparece um candle que parece uma violinada não pode operar ali por exemplo você dá uma entrada por ele depende Gisele se você está operando rompimentos falsos sim acho que é isso que eu entendi do que você me disse se no seu plano você gosta desse operacional de pegar rompimentos falsos ué é mais do que funcional está aí o suporte resistência para te ajudar está o sinal dos cães então funciona tem gente que opera só por isso então se você sente a vontade fazendo esse tipo de de trade pegando rompimentos falsos que já eram violinadas sim faz sentido você entrar ali sim tá bom deixa eu ver se temos alguma coisa obrigado João pelo estudo acho que era isso que eu tinha para falar para responder de pergunta se tiver mais eu tento responder pessoal não pensem nem sonhem eu não conheço um trader consistente que não tem plano não existe tá bom não existe ele sabe pelo menos os limites dele do dia ele sabe onde ele tem que estopar ele sabe onde ele vai entrar o sinal de entrada ele é claro quando o sinal de entrada de um trader experiente acontece ele não pensa ele executa ele não quer saber se vai dar stop se vai dar gain óbvio que ele quer gain quem não quer quem gosta de tomar stop eu não gosto mas você não pode pensar quando você está ali no day trade principalmente swing trade é um pouco diferente você não pode dar margem para o teu cérebro te pregar peças e te fazer sair do trade então você sai toda hora pode dar stop? pode ser de zero sempre pode sempre pode no meu plano posso operar um setup para entrar em uma operação e entrar em um setup de confirmação? pode não sei se você entende muito bem tá downer mas se você vai operar um tipo de estratégia um setup uma estratégia operacional que seja o nome a ideia é que o teu próprio setup já confirme a sua entrada é o que eu acho que ele quis dizer é tipo fazer um preço médio para frente então ele ele faz uma compra aí se tiver mais um sinal ele reforça aquela compra entendi é comum eu opero muito nessa linha no mercado dando ao meu favor às vezes eu aumento nem sempre dá certo mas às vezes quando eu entro em uma operação por exemplo lá num suporte ou usando médios enfim com um book de defesa eu entro ali com uma mão um pouco menor na hora que ele confirma o meu favor muitas vezes eu até dobro ou triplico a mão obviamente que não está em tendência isso acaba gerando um stop mais robusto mas sem dúvida alguma você pode entrar em uma operação na hora que o mercado anda a seu favor senta de novo e vai embora pergunta do Leprecha Rosa os ajustes de stop geralmente ajustam depende depende né day trade obviamente que não mas no swing trade quando anda muito Douglas eu uso o semanal por quê? porque se tem um candle no mundo que funciona é o semanal é que tende a ter um sinal por quê? é uma semana de negociação ali tem muita ordem tem muita lote trocado então sem dúvida alguma se tem um candle que realmente eu confio é o semanal então se por acaso dentro de uma tendência longa o mercado me permite anda ao meu favor eu conseguir fazer um ajuste de stop pelo semanal ok mas nem todo mundo funciona eu sou um cara imediatista não é tão fácil para mim segurar stops do semanal tá certo? mas tem pessoas que tem outras atividades que não fazem só isso enfim que precisam realmente de stops mais longos menos operações menos mesmo então é muito melhor usar o semanal sim agora o que não dá é você entrar nos 5 minutos ou entrar ali olhando o fluxo aí te estopa você não estopa aí você fala 5 minutos tem um suporte lá embaixo aí a hora que chega lá não mas tem a mínima do diário aí você puxa o stop e aí chega aí você fala aí começa a andar aí sabe o que você faz? você olha pro semanal e fala não tem lá no semanal aí você puxa mais um pouco a hora que você vai ver você puxou aí sei lá 30, 40, 50, 60 pontos aí no dólar ou mil pontos 2 mil pontos no índice ou 10, 12, 20, 30% aí em ações então o que não dá é pra você entrar por um e buscar uma justificativa em outro isso não dá agora se você entra pelo diário no swing trade tá dizendo pelo que eu imagino ele anda a seu favor você quer usar um candle do semanal pra carregar ok, perfeito tá bom? funciona assim é, tô treinando um setup só pra scalping entro com mão cheia isso aí é muito rápido hoje foi um dia ruim é scalping não tem o número Leandro, não tem esse número tá mas scalping o que ele faz? ele tenta pegar o melhor momento do mercado e eu vou fazer um paralelo aí com o dólar então o dólar das 9 da manhã até as 11 e meia depois das 3 até as 3 e 45 da tarde então a ideia é que você nesse momento você tente scalpelar o mercado tentando pegar ineficiências curtas não foi muito bom se você vendeu, né? se você tentou operar a favor da tenência o scalping você deve ter voado hoje, Leandro então tem que ver muito o que a gente tá buscando ali tava um dia difícil por quê? porque o dólar teve bastante volatilidade teve muita gente no bolso aquela queda toda e se você ficou brigando ali em regiões lateralizadas ele ficou pouco tempo nisso, né? ele teve dois movimentos aí, mais do que eu me lembro de cabeça dois movimentos bem laterais no dia de hoje o que dificulta um pouco aí pras pessoas que fazem scalpel eu concordo com você mas se você buscou seus scalpel a favor da agressão a favor da tendência você deve ter ido bem tá bom? mas não tem o limite não tá? respondendo a sua pergunta é, eu acho que é legal assim, vendo todas as perguntas né, as pessoas entenderem que não tem um aquela receita né, tipo faça isso que vai dar certo você tem que conseguir encaixar de acordo com o seu perfil porque não adianta eu falar ah, bota o stop no semanal que mas tem gente que pô, o stop do semanal às vezes dá 10% daí você consegue segurar 10% de stop o prejuízo que você vai tomar 10% de stop não vai te pesar no bolso então tem uma série de questões que são muito pessoais tem gente que gosta de operar tendência tem gente que faz ah, position stop semanal o outro opera scalpel pra pegar um ponto no dólar né, são perfis sim, completamente diferentes que às vezes é meio difícil você conciliar então a pessoa tem que entender que ela tem que testar vários operacionais tem que testar vários setups tem que né se autoconhecer pra tentar conseguir definir o perfil dela e tentar definir todo esse plano de trading em cima dela porque o grande sucesso que o trader vai ter vai ser ele encontrar esse plano de trade que seja condizente com o perfil dele e que ele consiga aplicar entendeu porque não adianta nada né eu falo assim ah pô tá o trader o cara é bom o cara faz isso legal vou fazer a mesma coisa que o cara faz daí chega na hora de executar aquilo e eu não consigo seguir aquilo porque por N motivos ou porque eu trabalho durante o dia e as entradas são no meio do dia ou porque são operações que exigem reflexo e rapidez operacional e eu não tenho essa coordenação ou se não são setups que exigem stops de 10% e de repente eu não aguento tomar 10% de stop e stopo antes ou às vezes eu aguento tomar os 10% de stop só que eu não aguento segurar os 10% do gain ou mais né então é tudo uma questão de você conseguir encaixar o seu perfil e conseguir né definir isso bem objetivo no plano de trade tentar tirar toda a subjetividade né até uma época o Chris e o Ross falavam muito pra mim né que eu tava operando bastante leilão eles falavam assim é tá mas a sua entrada no leilão é quando tem mais força de um lado legal mas o que que é essa força quantos lotes são de cada lado né qual a diferença de lotes pra você ver uma entrada objetiva então você tem que ter isso muito bem definido pra quando o mercado tá andando você realmente não é isso tá tá dentro do do meu 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 tá dentro do que eu tô buscando então eu vou entrar com confiança porque eu sei que que é tá dentro do que eu tô já tô me programando né eu não tenho certeza que vai dar gain mas tá dentro do meu plano e eu tô fazendo direito né e tentar evitar ao máximo sair desse plano então eu acho que essa questão de definir o perfil e tentar fazer com a maior objetividade possível eu acho que é muito muito importante e outra coisa que eu queria falar pra quem quer aprender melhor fazer trading plan essas coisas tem aí ó formação de trader curso aí do Ross Cris Leandro tem a DeLorean aí pra quem quiser vir fazer o curso presencial curso prático muito bacana ó a canequinha aqui muito legal beleza ó o merchan ó o merchan tem que fazer um merchanzinho né tá bom beleza é vamos lá tem duas coisas que eu precisava falar tem uma que eu esqueci que que é ah lembrei é a gente fala muito da importância de estopar pessoal mas no seu trading plan ele precisa ter de forma coerente qual que é o tamanho da sua parcial e qual o tamanho do seu alvo tá porque a conta ela precisa fechar no fim tá bom então assim tão importante quanto estopar é esperar chegar na parcial ou esperar chegar no alvo e não ficar negociando toda hora você negocia muito aí você acaba encurtando parcial encurtando alvo encurtando parcial encurtando alvo e os stops às vezes você dá uma alongadinha uma alongadinha e a sua conta não vai fechar no fim tá então é tão importante quanto respeitar o stop é respeitar o alvo e respeitar a parcial beleza vamos lá últimos memes do concurso de memes isso aqui não é um meme isso aqui é o fundo da minha tela mesmo uma frase que eu uso muito né que a gente fez com o logo da Delória pra quem não sabe pra onde vai qualquer caminho serve e o o gato né do país do país do país da maravilha é dele essa frase não é minha mas eu uso muito essa frase então vamos lá os memes os últimos dois né que a semana que vem a gente já vai dar o vencedor pessoal tem gente burlando tem gente burlando eu quero que vocês não peçam voto tá não pede voto pro meme deixa o meme ir porque é o melhor meme que tem que ganhar não é aquele que tem mais amigos não tá ok então por favor respeitem aí tá é ganhar dinheiro na bolsa é mole compra no fundo vende no topo primeiro dia na conta real o dia da revanche dia seguinte acho que estão olhando minhas boletas né essa é uma sensação que todo mundo tem fala pra você tem uma câmera aqui tá de sacanagem comigo o meme então tá aí e o último não cadê aqui vou fazer esse negócio de trader quando eu tiver do tamanho do Cris vou estar milionário um bolizinho aí com a minha pessoa um milhão operando agrícolas vai ganhar um milhão na saca então tá aí esses são os memes do concurso de memes é pessoal disciplina tem um um outro uma outra arte que eu pedi pra Giovana fazer a Giovana que faz as nossas artes eu vou até abri-la aqui que essa daqui tem lá no no site do no grupo do dicas e lições de mercado tem esse daqui pra você colocar de fundo de tela pessoal a gente fala muito de psicologia de trader né isso daqui é uma coisa importante precisa mandar essa mensagem pro seu cérebro disciplina hoje né a gente fala amanhã hoje eu vou abrir sessão hoje eu vou vou burlar stop só esse trade não esse trade sim no próximo trade eu vou respeitar então a gente negocia até quando a gente vai colocar em prática a disciplina então é importante aí mandar pode fazer com outro outra outra cara essa a gente fez com o logo da DeLorean pra gente mas você pode fazer da sua forma deixa aí um recado um bilhete disciplina hoje uma ordem imperativa pro seu cérebro pra você ter disciplina ordem disciplina hoje é muito fácil a gente não ter disciplina tá bom pessoal um abraço fiquem com Deus um prazer estar aqui com vocês de novo e a semana que vem a gente tá aí com mais um trader pra trader amanhã sala ao vivo normal a turma da DeLorean começa segunda-feira começa a nova turma da DeLorean tá há quatro semanas o pessoal que quiser fazer treinamento entra em contato com a gente tem o grupo do Face a página do Face o sala DeLorean de traders entra em contato com a gente e está confirmado dia 26 e 27 de agosto formação de trader em São Paulo está confirmado o hotel como é que chama o hotel? Matsubara Matsubara ali na região da Paulista então está marcado confirmado então os dois cursos tá bom? um abraço pessoal fica com Deus vamos lá pessoal tenho dois recadinhos antes da gente finalizar Aldiber eu posso dar os exemplos de uma outra oportunidade tá? acho que você está procurando em técnicas de entrada dois locais ou você pode a gente pode fazer um dia aqui e falar disso ou acompanha a gente lá tarde eu ensino todos os dias como que eu opero obrigado Gisele bom descanso obrigado Léo também valeu Downer outra coisa a gente está pensando em um formato um pouco diferente pessoal onde a gente analisa papéis interessantes a gente queria um feedback de vocês para ver o que vocês acham disso pegar aí setores que estão interessantes papéis que podem andar ativos enfim buscando um formato aí saindo um pouco nessa parte que a gente começou bem introdutora revoluindo agora com o plano de trade começando a ver papéis que estão mais interessantes obviamente se vocês se for interessante para vocês a gente começa a trabalhar também um pouco nessa linha aí vendo ativos swing trade enfim os sinais interessantes que deram ao longo do dia outra coisa é pessoal não esqueçam não deixem de fazer o plano de trade se você não tem um sai daí com a pulga atrás da orelha começando a escrever o teu nem que você não defina teu operacional ainda mas que você coloque pelo menos as suas metas onde você é bom onde você precisa melhorar tá bom valeu pessoal obrigado por mais um dia obrigado por mais uma noite obrigado Rogério valeu o pessoal que falou aí o Downer o Rogério o Leprechal dê um feedback para a gente aí para a gente poder melhorar cada vez mais o formato porque o nosso objetivo são vocês não só vocês mas nós todos tentando evoluir junto aí valeu um excelente descanso uma boa noite espero todos amanhã aí na sala valeu valeu galera mais um programa a gente já estava com saudade aí semana passada o Cris acabou fazendo um programa sozinho estava viajando muito bacana hoje a interação acho que foi bem legal não esquece aí de dar o joinha se inscrever no canal abraço um abraço pessoal até semana que vem tchau 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 tchau